Olá, tudo bem? Eu sou Yasmin Figueiredo, faço parte do Núcleo de Design Educacional da UNEAD e hoje vou ensinar você como criar chat no AVA para interação instantânea com os estudantes. Primeiro passo, ao acessar sua sala de aula virtual, você deve ativar o modo de edição da sala. Em seguida, você deve escolher onde quer adicionar a atividade. Caso queira escolher, por exemplo, o bloco 1, você deve selecionar ao final do bloco a barra Adicional Atividade ou Recurso, e abrirá para você uma caixinha como essa, em que você vai ter opções de Atividades e Recursos. Em Atividades, escolha a opção Chat. Terceiro passo, abrirá para você a página de configuração do chat. Em Nome da sala, adicione o nome objetivo e claro para o seu chat. Caso você tenha interesse, logo abaixo você pode criar uma descrição sobre a sala para que os estudantes visualizem. Lembre-se de, quando possível, evitar selecionar a opção Exibir Descrição na página do curso, visando não sobrecarregar a página inicial da sala virtual. Quarto passo, na seção Sessões de Chat, você deverá definir as características do chat. Primeiramente, em Data do próximo chat, escolha uma data e horário para a abertura da próxima sala. Logo depois, você pode escolher se quer repetir a sessão posteriormente, tendo como opções não publicar os horários dos chats, não repetir, publicar apenas o horário específico, na mesma hora todos os dias, no mesmo horário cada semana. Em Salvar as Sessões Encerradas, você pode escolher por quanto tempo quer que as sessões fiquem disponíveis para acesso. Nunca excluir, 365 dias, 180 dias, 150 e assim sucessivamente. Selecione se todos podem ver as sessões encerradas ou não. Pronto, as outras opções se referem a configurações padronizadas, não sendo necessário modificá-las. Selecione Salvar e voltar ao curso e, enfim, a sua sala chat já estará disponível para uso. Selecione Salvar e voltar ao curso